Depois de dias procurando feito um maluco esta armadura, finalmente eu encontrei a armadura que eu considero a mais legal, mais da hora, mais insana de Elden Ring, a armadura do NPC chamado Blide, Blade, não sei ao certo, não lembro agora como é que se pronuncia o nome do personagem dentro do jogo, mas é basicamente pessoal armadura Berserk Armor do Guts de Berserk, né? O Blade aqui, vou chamar ele de Blade, ele é o personagem, o NPC que faz referência ao Guts dentro do jogo e já adianto aqui galera que essa quest é um tanto quanto complexa, então não pulem em nenhuma parte do vídeo, assistam aqui certinho porque depois vocês vão pular e vão falar que não tem a área que eu citei no jogo de vocês ou que vocês não encontraram, então não pulem pessoal em nenhuma parte e assistam porque a quest é um tanto quanto complexa E também quero avisá-los que infelizmente eu não tenho todas as gravações aqui desde o comecinho, tá? Pra mostrar pra vocês certinho todos os NPCs, mas eu vou mostrar as localizações, como é que fica, onde fica e vocês seguindo aqui não tem problema nenhum pessoal, vocês vão conseguir fazer a quest tranquilamente, certinho? Depois mais pra frente eu mostro as imagens pra vocês, mas pessoal pra começar essa quest é a quest da NPC chamada Honey, a Honey, pra você iniciar a quest dela, vocês terão que vir nessa localização aqui, que é a câmera da Honey E pra chegar até aqui pessoal, vocês vão ter que passar por essa região aqui que fica em Liurnia, né? Do portão principal da mansão de Caria, essa aqui é basicamente uma dungeon do jogo, tá? Aqui vai ter um boss pra vocês matarem e depois pessoal vai ter um caminho por aqui que vai trazer vocês até essa região, tá? Então é aqui ó, vocês vêm pela estrada da mansão, vai pra mansão, faz a quest, né? A dungeon e depois sai aqui Nesse caminho aqui pessoal, nessas ruínas, tem uma parede invisível, tá? Que vocês quebram ela, é bem óbvia, vocês batem normal, só pra seguir em frente que ela vai liberar e vocês seguem pra cá Então chegando aqui pessoal, vocês irão nessa torre aqui, que é a torre da Honey, vocês entrarão aqui normalmente, tá? Não vai ter problema Inclusive vocês vão encontrar a NPC antes disso, né? Lá depois que vocês pegam o cavalo chamado Torrent, ela aparece na igreja pela noite pra vocês conversarem, ela vai se apresentar E aqui pessoal, vocês vão subir até o topo da torre pra conversar com a Honey, tá? Então chegando aqui no topo pessoal, a Honey ela vai tá sentada, tá? Aqui não tá porque eu já terminei a quest, mas ela vai tá aqui, vocês vão conversar com ela e depois ela vai mandar vocês encontrarem 3 NPCs que estarão numa forma espectral aqui embaixo Então vocês vão descer nesse elevador aqui e 3 NPCs pessoal estarão esperando vocês exatamente nessa sala aqui, tá? Então vocês virão aqui, conversem com os 3 NPCs, eles estarão em formato espectral e depois disso subam aqui de novo pessoal pra falar com a Honey novamente, tá? E depois que vocês falarem com ela, aí sim a área vai ser liberada porque senão vocês não vão conseguir sair dessa área, vai ter uma parede invisível bloqueando Então depois que falou com os 3 NPCs, volta aqui em cima pessoal, sobe até aqui e conversa com a Honey mais uma vez E aí sim ela vai liberar vocês pra vocês prosseguirem a missão Então depois que vocês conversarem com a Honey no topo da torre e ela liberar a área pra vocês, vocês virão aqui para a grande ponte intransponível pessoal Que fica em Kaelid, tá? Então vem pra cá, nessa região aqui e vai ter esse teletransporte pra vocês utilizarem Esse teletransporte só vai estar liberado depois que vocês derrotarem a Renala que é a segunda boss que fica lá na grande biblioteca, né? No caso ali, é a boss que fica nessa região de Liurna pessoal, então vai ser nessa região aqui, tá? Depois que vocês derrotarem ela, no caso aqui, vocês podem vir no Raya Lucara, né? Que é o segundo grande dungeon do jogo, a segunda grande dungeon Depois de derrotar ela pessoal, esse teleporte vai ser ativado e vocês entrarão nessa localização aqui, tá? Antes disso, pelo que eu sei, não vai estar liberado esse teletransporte pra vocês utilizarem Então depois que vocês passarem por esse teletransporte, vocês chegarão pra dentro do castelo Juba Vermelha, se eu não me engano, achei esse o nome do castelo E aqui pessoal, vocês seguirão esse caminho, vai ter até uma bonfire pra vocês descansarem aqui Então pode descansar E aqui na frente, galera, vocês encontrarão mais uma vez o NPC aí, o Blyde, né? Que ele vai estar ali, ali na frente, tá? O meu obviamente não tá aqui porque eu já tô com o jogo zerado Mas ele vai estar aqui, vocês conversem com ele E depois pessoal ali na frente, né? Seguindo reto, vocês chegarão até o boss Randall, tá? E é muito importante porque vocês vão lutar juntos contra esse boss E vocês terão que derrotar esse boss pra liberar a próxima área chamada Nokron Então depois de vocês matarem o Radan, né? Eu falei Randall, mas é Radan Então depois de eu dar o Radan, pessoal, vocês terão que ir lá pra Nokron Vou mostrar a localização certinho, mas é importante frisar, pessoal Nokron só vai ser liberada depois que vocês derrotarem o Radan, tá? É um pré-requisito do jogo, então vai ter que derrotar esse boss aqui antes E pra chegar em Nokron, pessoal, vocês terão que vir pra essa região aqui, tá? No Fort Oeste, em Grave mesmo Então vem nessa bonfire e nós iremos vir pra essa região aqui, tá? Pra chegar em Nokron, que é uma cidade do subterrâneo Então, vem na bonfire, ela tá ali atrás, tá? O ponto de graça Pula aqui, vem seguindo E lembrando, pessoal, só vai estar liberado depois que vocês derrotarem o Radan, tá? Não adianta vir aqui antes que não vai estar liberado Não vai ter as pedras pra vocês pularem, ok? Então é muito importante ter isso em mente Então vem aqui Vamos pra essa região aqui, pessoal Vai chegando, vai seguindo mais ou menos aqui a intuição Pode cair aqui Vai tomando cuidado, tá? Pra você não pular de uma pedra muito alta Senão a vida do cavalo vai acabar Então aqui, cai aqui Pula aqui E ali na frente, pessoal Vai estar Nokron Vocês podem pular normal E aqui a gente vai ter que encontrar, no caso, um item, tá? Pra levar pra Rania Então... É Rani, né? Eu tô falando Rania, mas é Rani Então aqui, pessoal, nós vamos ter que chegar Vocês podem seguir o caminho normal aqui de Nokron, tá? Até chegar nessa bonfire aqui Que vai ter uma boss fight Então vocês vão derrotar o boss dessa região E vão fazer esse caminho aqui, pessoal Então vai seguir nessa ponte aqui Sai aqui do boss Segue reto na ponte Até vocês chegarem na floresta ancestral Porque aqui tem um macetinho pra vocês descerem os telhados Então chegando aqui na floresta ancestral Que é essa bonfire Só lembrando, pessoal Faz o caminho bem óbvio aqui de Nokron Chega aqui na lágrima imitadora Que é uma boss fight Vem reto na ponte Vira à esquerda Chegou na floresta ancestral Vocês vão ter um macetinho aqui Que é pular nesse telhado, galera E o grande objetivo vai ser chegar ali embaixo, tá? Então vocês terão que vir pra cá Pula aqui Cuidado pra não cair, tá? Pula aqui de volta E aqui tem outro segredo Que é o seguinte Ao invés de vocês subirem Vocês vão descer Então pula nessa parte Pula nessa outra parte aqui Vamos pra cá Tô mostrando esse caminho Porque é um caminho que vocês podem acabar se perdendo Tá? Como tem mais de um O restante é mais óbvio Mas é o seguinte Então vem pra cá, pessoal Cai aqui E a gente vai ter que chegar naquele local ali, ó E pra chegar lá Vocês vão vir aqui Passar pra cá Pode cair aqui Cair aqui E a gente vai sair naquele local Que eu falei pra vocês Pra pegar um baú E lá naquele baú Pessoal vai ter um item Que vocês vão levar pra Honey E a partir desse item Vocês vão seguir na quest, tá? Vão conseguir prosseguir Normalmente na quest Então desceu ali Infelizmente esse mapa Não tem um cavalinho Pra gente poder usar Vem reto aqui Pode ignorar os inimigos Dependendo do seu nível Pode ser um tanto quanto perigoso Isso aqui Então tomem cuidado Vai seguindo E ali na frente Pessoal vai ter um baú Que vocês vão abrir Obviamente Eu já abri esse baú Esse baú aqui E vocês pegarão O item Que precisa aí Pra seguir na quest Da Honey Então pegando o item Agora a gente vai voltar Lá pra torre da Honey Então depois que vocês Saírem de Inocron Pessoal Vem aqui pra torre da Honey De novo, tá? Fale com a Honey E ela vai dar pra vocês Uma ampulheta Conversa com ela Até esgotar as possibilidades E ela vai dar uma ampulheta Que nós vamos utilizar Pessoal Na segunda grande torre do jogo Que é aqui O saguão De entrada do escritório Fica nessa região aqui Após vocês derrotarem A Renala Que é o boss De Raya Lucara Então tem que derrotar Pessoal a Renala Que fica aqui na grande biblioteca Em Raya Lucara Derrota ela E vocês viram aqui Para o saguão De entrada do escritório Que é a segunda Grande torre Que dá a segunda Grande runa aqui do jogo Eu falo porque Segundo Que é o segundo boss Principal do game Chegando então No salão de estudos Cariano Vocês virão nessa Localização pessoal Nesse altar E vão colocar ampulheta Notem que a minha ampulheta Já tá ali tá Então como eu passei Dessa parte Eu deixei ela ali Mas dá pra você Acabar retirando Então colocou a ampulheta Pessoal E vocês Seguirão normalmente Nessa dungeon É bem curtinha até Não é muito grande não tá Podem seguir aqui normal E aí vocês vão até o final Onde vai ter um item Chamado Marca da morte Tá pessoal Então vai seguindo aqui Não tem muito erro E ali em cima Vocês já vão conseguir Encontrar o baú E a partir dali Vocês vão descer No caso aqui Vai descendo E vocês encontrarão Esse baú Depois de fazer a dungeon Dá uma explorada aqui Pega esse item Chamado marca da morte E agora a gente vai voltar Ela vai ser liberada Porque aquela torre Antes disso A porta está trancada Tem uma barreira mágica Que vocês não conseguem acessar E agora nós vamos Pra lá Pra continuar a quest E também desbloquear Uma nova área do jogo Chegando então Nessa torre Pessoal Vocês vão subir Até o topo dela E vai ter o teletransporte Tá Mais uma vez Aquele teleporte Que você interage E ele teleporta vocês E eles levarão a gente Para uma nova área Chamada Rio Ansel E nessa área aqui A gente vai conseguir pegar O item chamado Boneca de Hania É só chegar na área Pessoal Assim que for teletransportado É o primeiro item Literalmente o primeiro item Que vai estar à frente de vocês Pega esse item Que vai ser a bonequinha Da Hania Que vocês acabaram de conversar Depois de pegar Essa boneca Pessoal Vai até a bonfire Deste mapa Que vocês estão Então tem uma bonfire Logo no lado ali No seu lado direito Encontra essa bonfire Descansa nela E vai lembrar uma opção Para vocês Conversarem com a boneca Então conversa com a boneca De 3 a 4 vezes Porque quando vocês Apertarem primariamente Vai ficar somente 3 pontozinhos Então vai conversando Até o diálogo ser liberado E aí sim Ela vai falar com você E a boneca Vai pedir para você Derrotar uma sombra Uma espécie de um espectro Que fica neste mapa Um pouquinho para frente Então vão andando Nessa região Que eu estou indicando Para vocês agora No mapa E chegando ali Vocês vão ter que derrotar Já o espírito Do Blide Do NPC Que depois a gente Vai acabar pegando A armadura dele Então derrota ele Pessoal não tem muito segredo E depois que vocês Derrotarem essa sombra Esse espectro Automaticamente vai dropar Um item chamado Chave do Palácio E agora vem Um x da questão Muito importante Galera Então vocês vão seguindo aqui O mapa Esse mapa Vocês podem seguir ele Normalmente Até encontrar um caixão Entra nesse caixão Pessoal Tipo Dark Souls 2 E esse caixão Ele vai levar vocês Até uma área Que vai ter uma boss fight Muito importante Muito interessante Então derrota esse boss Dependendo do seu nível Pode ser uma boss fight Até difícil E depois que esse boss For derrotado Pessoal Uma porta Uma grande porta Vai aparecer Atrás dele Porém Essa porta Vai estar fechada Você não vai conseguir Abrir ela Você vai poder interagir Mas vai falar Que vocês Não conseguem Passar por ali Porém agora Nós já temos Um mecanismo Para liberar essa porta Que é o seguinte Agora nós temos Que voltar até A grande biblioteca Que é onde Fica lá pessoal A Renala Que é o segundo boss Que a gente derrota Depois que derrota ela Ela vira um NPC Para vocês interagirem E logo ao lado Da Renala Pessoal Vai ter um baú Que esse baú Está fechado E ele só pode ser aberto Com a chave do palácio Que dropou Daquela sombra Tá bom Então Vai lá pessoal Vai até esse baú Abre esse baú E ali vocês vão pegar Um anel Esse anel Galera Vai liberar Aquela porta Que vocês acabaram De ver No boss Então volta Para a área do boss Que tem uma bonfire Por lá E vocês Utilizarão O anel Que vai liberar Essa porta Depois de liberar Essa porta Pessoal Vocês vão seguir Normalmente Vai ter um elevador Que vai levar Até uma área Chamada Liurna Uma nova área De Liurna Que só pode ser Acessada por aqui Não adianta você Olhar no mapa E falar Vou para outro caminho Não pessoal Tem que seguir Por aqui Então Chegou nessa área Vocês vão seguir Normalmente o caminho Até chegar Numa catedral Toma cuidado Tem uma boss fight No meio do caminho Aqui com o dragão Então fiquem Com isso em mente Chega na catedral Pessoal Terão vários itens Tem uma bonfire Também para vocês pegarem E ao lado da bonfire Vai ter uma espécie De um buraco Olha esse buraco Pega uma tocha Usa ali a sua lanterna Aquele lampião Que tem no jogo E vocês vão começar A descer Esse buraco E no final dele Pessoal Vai ter a Honey Esperando vocês Para conversar Interaja com ela Converse com ela Vocês colocarão Um anel Nos dedos Nenhum dos dedos Dela ali Vai colocar o anel E depois pessoal De vocês conversarem Com ela Ela vai acabar Sumindo E quando ela sumir A icônica Moonlight Vai estar lá Para vocês pegarem Galera Então além de pegar A armadura Do Blyde Vocês também Pegarão A Moonlight Olha que dica bacana Icônica a espada Dos jogos Da From Software Depois que a Honey Vocês acabam Conversando com ela E esgotam As opções De diálogo A Moonlight Aparece ali Onde ela está sentada Então não deixe De pegar a Moonlight Aí pessoal Se não está aparecendo Ali Dá uma girada Na câmera Olha para o lado E depois pegue A Moonlight Já aproveita Para vocês Pegarem essa espada Icônica Obviamente Dos jogos Da From Software E agora vem Um grande ponto Pessoal Calma que está acabando Eu prometo Depois que vocês Pegarem a Moonlight E a Honey Sumir Voltem lá Para a torre Da Honey Que o Blyde Estará lá Embaixo Pessoal Na entrada Da torre E vocês terão Que lutar Com ele Ok Lutem com o Blyde Ali Derrotem ele E ele vai Dropar o set De armadura dele Ponto importante Galera Ele dropa somente A armadura As luvas E a A parte Da perna A parte Do Elmo Não dropa Dele Tem que pegar Na torre Que fica ao lado Ali A torre do Maguinho Que fica ao lado Esquerdo Ou direito Dependendo do ângulo Que você vê Da torre da Honey Então é a outra Que fica um pouco Mais afastada Chega ali Pessoal Suba Até o topo E vocês vão Pular Em uma Daquelas Estruturas Que ficam Na lateral Dessa torre E ali tem um item Se vocês olharem Ali vocês verão Um item Que está em cima De uma das estruturas Vá pulando Que você Vá pegar o Elmo Do lobo E aí vocês vão Conseguir assim Fechar o set No caso aqui O set do Blyde O set da Berserk Armor Inspirado Na Berserk Armor Do personagem Guts De Berserk Belezinha Bom pessoal Então é isso Eu sei que dá muito trabalho Pegar essa armadura Mas vale a pena Para mim É a armadura mais legal Do jogo Para quem é fã de Berserk Com certeza vale a pena Espero que tenha ajudado Que tenha ficado claro Esse tutorial para vocês Eu sei que é um pouco Confuso pessoal É uma quest Que acontece Em paralelo Com a quest principal Então tem alguns Para requisitos Pode ser que alguma coisa Que eu tenho falado aqui Não aconteça Da mesma forma Que você No seu jogo Porque assim pessoal Estou indo pelo que Eu aprendi jogando Não tenho um detonado Um tutorial Para saber exatamente Estou fazendo E falando para vocês O que eu fiz E que deu certo Então acredito Que vai ser assim Para todo mundo Ou pelo menos Para a grande maioria Se não deu certo Para você Volta no vídeo Vê certinho Que tenho certeza Que vocês conseguirão Pegar aqui No caso A armadura Do Guts Belezinha Bom pessoal Então é isso Espero que tenha ajudado Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Para todo mundo A gente se vê No próximo vídeo Valeu Falou E se ya Tchau